olá meus amigos e esse vídeo está sendo patrocinado pela pé e eu e o meu amigo Lucas estávamos andando na estrada com o nosso Fiat Uno e eis que o Lucas para e me fala que aquele carro estava muito sem graça pô mano não tem como dar um upgrade nesse carro sem graça eu tive uma grande ideia então peguei minha lata da Bang e coloquei no tanque de gasolina e o carro virou uma limusine gigante e aí com essa limusine fazemos festa e tomamos Bang com os amigos um gole da Bang pode não só transformar o seu Uno em um limusine mas pode deixar a sua vida com muita mais energia e muito mais excitante então entre no site da Bang e use o meu promo code VIA25 para você ter 25% de desconto em qualquer produto da Bang agora vamos pro vídeo eu tô eu tô na sala VIP do aeroporto aqui de Brasília cara depois de passar uma semana em Brasília o Mocheiro Roots estava indo para mais uma aventura basicamente eu fiquei em Brasília sete dias não gravei muita coisa mas meus amigos e família eu vi o Jaime o cara que me ajudou a fazer avó eu vi o Alex que você já viu no canal o Kevin que você já viu no canal a minha família e basicamente isso visitei um pouco de Brasília e agora estou de volta mano e eu tenho uma surpresa sinistra mente grande estupidamente para vocês a primeira que eu tô levando minha placa né eu vou viajar com minha placa eu vou ser o guardião da placa até conseguir deixar ela na van então esses meses que eu não tiver na van eu vou ser o guardião dela depois eu vou instalar ela na van quando chegar na van no México depois meu amigo é eu estou na sala VIP cara tem outros caras velhos ricos que ficam olhando mal para mim porque eu estou de chinelão e aqui só tem aqueles caras de terno mas eu consegui essa sala VIP com a ajuda do meu amigo Rodrigo que conseguiu de graça para mim e vamos comer cara vamos comer as quatro paradas aí tá aqui nós temos uns um sanduíche natural pão de queijo queijo uns salgados e tudo de graça e basicamente meus amigos desde que começou a pandemia eu fiquei preso cinco meses no México depois voltei para o Brasil e passei praticamente dois meses em São Paulo mas estava na hora de começar uma nova aventura eu tô aqui no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo estou dando um rolê e cara eu tenho uma novidade para vocês mano uma novidade sinistra tá eu tô parado já cheguei no Brasil já faz dois meses eu tô parado praticamente fiquei em São Paulo depois fui para Brasília agora eu voltei mas eu não vou ficar parado cara eu vou viajar o Brasil e do sul até o Nordeste cara e eu não vou sozinho também eu vou te viajar com você então gente tá que beleza e essa é a Eda ela viajou quatro meses comigo do Chile até a Colômbia no Bromobil depois que nos despedimos ela veio para o Brasil e então nos encontramos agora depois de oito meses Brasil o Brasil é muito grande e basicamente a gente vai a gente teve a ideia de alugar um carro e dirigir desde São Paulo até o sul do Brasil e depois até o Nordeste do Brasil de carro a gente dorme no carro compramos uma capa uma barraco um fogão fazer comida né é isso mesmo é vamos viajar baratinho vai ser vai ser bem roots porque a gente vai tipo dormir na barraca dormir no carro dormir sei lá na praia vai ser muito roots mano e isso aí cara vou vamos lá dos lugares do Brasil que nunca foi nordeste é muita parte do sul e vai ser uma viagem massa cara essa vai ser a viagem vamos enquanto o Bromobil está no México comendo uns tacos vamos fazer essa missão secundária explorar esse mapa e ganhar mais respeito para depois continuar a missão principal essa bicicleta aqui mano eu nunca usei essa parada cara ela a gente tá pagando 15 reais uma semana pode usar quantas vezes quiser mas só pode usar 45 minutos a gente tem que vir aqui e ficar trocando ela mas putz mano muito melhor explorar a cidade desse jeito cara e muito barato também porque São Paulo tem tanta subida basicamente vamos ficar em São Paulo por uns 5 dias resolver as paradas do carro e depois partir e aqui a gente está no hostel a gente está pensando nesse carro é tipo carro de taxista porque ele tem muito espaço e dá para dormir atrás dele então a gente está com a ideia de montar as paradas de comprar fogareiro comprar barraca para acampar comprar todas as paradas e dormir tipo no carro então dormir na parte de fora do carro na barraca quando a gente for dormir na praia essas paradas ainda tem um canal cara tá editando um vídeo dela aí sim aqui ó em breve viu eu vou botar o canal dela na descrição do vídeo ela vai fazer vídeo dessa viagem também ah nós vamos nos preparar aí 5 dias aqui em São Paulo e pegar o carro a gente está tentando eu estou tentando essas paradas de aluguel de carro tentar fazer uma parceria mas os caras não respondem e-mail mano então acho que eu vou ter que alugar o carro mesmo vai dar uns 3 mil reais por mês mas se alguém aí manjar de parceria de aluguel de carro fala comigo é nóis e essa vai ser a grande aventura secundária até mais tchau bem é legal mostrar brasília porque a galera pensa que é só coisa de política e galera só olha para aquele centrão ali que é tem a que tem toda uma cidade cara Brasília é um lugar grande e pequeno ao mesmo tempo todo mundo se conhece ao mesmo tempo nesse lugar e sei lá cara é plano não tem nenhuma montanha e tem muito espaço cara tem muito espaço é uma parada em expansão e aí